Após depoimento vazar, defesa de Flávio Bolsonaro diz que vai acionar órgão do Ministério Público e não aceitará novas gravações. Neste domingo, o Jornal Globo publicou o trecho da fala do senador que admitiu ter usado dinheiro vivo para comprar salas comerciais no Rio de Janeiro. Pois é, tem dois pontos aí, né? A defesa está certa em se preocupar com esses vazamentos, o Brasil tem muito disso, né? E há um uso político muito grande desse caso do Queiroz e do Flávio Bolsonaro para tentar, de alguma forma, arranhar a imagem do governo federal. Por outro lado, é muito estranho, sim, o senador usar tanto dinheiro em espécie, né? Usar cash para compra de imóveis, inclusive, o que é algo bizarro na era moderna, onde todo mundo tem conta em banco e é muito mais fácil fazer transações digitais.